Olha, ainda falando de profissionalização, o Senai Bahia prorrogou o prazo para inscrições dos cursos técnicos. Quem tem as informações pra gente é Lorena Dias. Exatamente, são mais de 6.400 vagas em 10 municípios baianos. E pra trazer mais detalhes, eu vou conversar agora com Patrícia Evangelista, que é superintendente executiva de educação profissional do Senai Bahia. E aí o pessoal que já ouviu, que são mais de 6.400 vagas, já quer se inscrever. Como é que faz pra se inscrever? Todo mundo pode se inscrever? Qualquer pessoa? Os cursos técnicos são direcionados para aqueles que estão ainda concluindo o ensino médio, fazendo o segundo ou terceiro ano, ou que já tenha concluído o ensino médio. E aí é uma excelente oportunidade de acessar o mercado de trabalho, pois em um ano e meio, a dois anos, já tem uma formação profissional estabilitada. E aí tem um detalhe, algumas vagas são para bolsistas. Quem é entre os bolsistas que pode se inscrever, que pode buscar essa bolsa? Isso aí, é uma super oportunidade, são 850 bolsas de estudo, 100% gratuitas, que são focadas para o público de baixa renda, que tenha feito 500 pontos ou mais em média em qualquer uma das edições do Enem, de 2016 a 2022. Cumpre os mesmos requisitos de estar ainda cursando o ensino médio, segundo ou terceiro ano, ou não ter concluído, mas ser pessoas de baixa renda que terão uma oportunidade de fazer um curso técnico e ter uma grande chance aí de fazer um curso técnico em 2024. Pois é, e assim, gente, as inscrições estão prorrogadas, né, até o dia 10 de janeiro. Então, para quem é bolsista, para quem quer tentar essa vaga aí de bolsista, é importante correr logo. O site está aí na tela, mas eu vou ler aqui para vocês. É o técnico senai.com.br. E aí são diversos cursos, né, quase 20 cursos aí de possibilidades que vocês podem ter. E faz diferença na hora do mercado de trabalho, né, País? Faz muita diferença, o mercado, ele está aquecido, são 19 cursos diferentes, podem ser presenciais ou semipresenciais. Então, a gente tem cursos em várias áreas. Então, com certeza, você vai encontrar um curso que vai casar com a sua vocação. Com certeza. Muito obrigada pelas informações. Você que já está planejando aí seu 2024, não perde essa oportunidade. Já se inscreve, repetindo o site técnico senai.com.br. Dá uma olhada no curso que você se identifica e já se inscreve logo, porque quem sabe você consegue uma das bolsas. Com você aí do estúdio.